Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Quem aí lembra daquela picape off-road que eu tinha aqui pra fazer trilha? Ficou aqui meses, ela chegou a ficar ano aqui Eu vendi ela, a pessoa mijou pra trás, lembra? No negócio E aí a gente acabou, falei pra vocês aqui, a pessoa vomitou ela de volta pra mim, né? Mijou pra trás, tinha combinado uma coisa e acabou não dando certo E aí agora eu vou passar ela embora Não foi uma pessoa que viu o vídeo aqui, nada Foi uma pessoa que passou aqui, viu a camioneta, se identificou Vou contar a história no vídeo, então deixa seu like, comenta dizendo que você está achando nossos vídeos Principalmente se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Vamos dar uma olhadinha na camioneta? Olha aí a nave aí, pessoal Quem lembra dessa joia? Picape Willis Porque ela ainda é Willis, ela não é Ford Então ela é uma picape Willis 1966 Com a sua pátina original ainda Uma excelente cabine Olha as portas fechando, olha isso Fechamento de porta dessa camioneta A samba modificada, suspensão modificada elevada Pneuzão Roda de F1000 Galera, guincho, motor de Opala 6 cilindros Tudo o que precisa para você fazer a bela trilha E ir para o meio do mato E o que aconteceu? Para quem lembra, eu postei um vídeo explicando o que aconteceu com essa camioneta aqui Eu vendi ela para uma pessoa A pessoa acabou mijando para trás na negociação Mijando é entre aspas, a gente desfez o negócio E aí ela voltou para o estoque, né pessoal E aí ela ficou aqui um tempo A gente teve algumas ofertas nela A maioria de troca No dinheiro teve pouca oferta E eu segurei até achar a pessoa certa E nós achamos a pessoa certa Um casal ali de Londrina Perto de Londrina Mexem com terra Colheita, essas coisas Eles tinham uma camioneta dessa Era do pai da moça O pai da moça tinha uma camioneta dessa Do mesmo ano Da mesma cor E eles estavam querendo alguma coisa para usar lá no sítio Que ande na estrada de chão Que vai lá na beira do rio Eles tem um filho que tirou carteira agora Que também começou a dirigir Para usar lá Ajudar lá na lavoura deles lá Então Serviu Para alguém Ela vai fazer o trabalho de Que ela sempre fez Que era trabalhar A picape foi feita para trabalhar Essa aqui Vai voltar a trabalhar Só que A pessoa vai dar uma Nós demos um tratinho Eu demos uma limpada Uma lavada Para quem está falando Ah, está com bola de opala Banco de tempo Gente, ela foi modificada Para poder usar para trilha E Nós colocamos uma madeira marítima aqui Nova Para a pessoa Eu fiz uma revisãozinha Na parte elétrica Também fiz uma revisãozinha ali De radiador Olha isso, galera Essa camioneta é muito legal Essa cor dela Olha isso Olha a originalidade Dessa camioneta Olha essa porta É igual a outra do lado de lá Olha isso É assim Espetacular essa camioneta Olha isso Eu vou abrir aqui Vou mostrar para vocês A gente fez uma revisão Troca de óleo Troca de óleo Troca de óleo diferencial Óleo de câmbio Filtro Trocamos as mangueiras de combustível Filtro de combustível Fizemos limpeza no radiador Aí, ó Colocamos fluido no radiador Então foi feita uma série De manutenções nela Para ela poder entregar Olha lá Mangueira nova Filtro novo Arrumamos o reservatório Que o motor é álcool Estava com problema Colocamos uma bateria nova Eletran Para a pessoa aí Tranquila Com certeza que não vai Ficar sem partida No meio do caminho E é isso, pessoal Picape vendida Eu vou ver se eu consigo Fazer um take Da pessoa saindo com ela Vai rodando para Londrina Tá Uma picape muito legal Eu achava ela muito legal Até fiz um vídeo aí Dando uma voltinha com ela No nosso pátio do lado aqui Do terreno do vizinho aqui Fui lá Subi no morro ali Esses dias Postei no Instagram Brincando A gente fez ela funcionar Ela ficou quase um ano parada E, ó Tá aqui na loja E, ó Vem aqui para vocês verem, ó O bicho é Virar a chave, né? Aí Aí Bateu, pegou Ó Opa, lá, né? Aí, ó Opa, olha como diz o outro Liga aqui É isso, pessoal Obrigado a todos Que viram esse vídeo Mais uma venda Da Clássica Car Brasil Como eu digo O carro tem que esperar A hora certa Tudo tem seu dono A família que comprou Esse carro aqui Ficou encantada Quanto ela era parecida Com o carro do pai e da mãe E a cor Mesmo ano E eles pisavam no carro Exatamente desse jeito Que era para usar Lá na Na propriedade deles Na estrada de chão Na estrada de terra Ajudar em alguma manutenção Carregar algumas coisas Num uso de leve Não vão Jodiar da caminhoneta Mas ela aguenta Mas ela aguenta a borrachada Ela foi feita para isso Ela está preparada para isso Então o que eu falo Tudo tem seu comprador Tudo a gente vai Acha o seu dono E ela achou Um novo dono Para ela Aí, ó Ô, Júnior Valeu Valeu Vai usar lá na propriedade da família? Vamos Pegar umas terrinhas aí, né? Aí, ó Está levando até a estepe, hein? Falou que não tem estepe, ó Está levando até a estepe Aí, pessoal Vai embora a camanete Partiu Londrina Presente do pai e da mãe Para o menino aí, ó Gente boa Merece Aí, ó Mais uma que vai embora, hein? Quando eu falo que eu vendo tudo Eu vendo tudo mesmo, hein, pessoal? Obrigado ao comprador de Londrina Paraná Um grande abraço a todos Fui!